da oferta de mão de obra. Então veja, suponhamos que a imigração aumente o número de trabalhadores dispostos a colher maçã. Então você tem um fenômeno que aumenta o número de trabalhadores disponíveis. Como mostra a figura 5, a oferta de mão de obra desloca-se para a direita, de oferta 1 para oferta 2. Ao salário inicial W1, a quantidade de mão de obra ofertada agora supera a quantidade demandada. Então a quantidade de mão de obra disponível aumenta aquilo que as empresas querem contratar. Esse excesso de mão de obra pressiona para baixo o salário dos colhedores de maçãs e a queda do salário de W1 para W2. Por sua vez, faz com que seja lucrativo para as empregas, para as empresas, empregar mais trabalhadores. Então, tem uma migração, desloca a oferta para a direita, a quantidade agora de trabalhadores disponíveis para colher maçã é maior do que o que se necessita. Esse excesso de mão de obra faz os salários baixarem e os salários baixarem faz com que as empresas se sintam estimuladas, inclusive, a contratar mais. À medida que o número de trabalhadores empregados em cada pomar aumenta, o produto marginal de um trabalhador, portanto, ele diminui. E com ele, o valor do produto marginal. No novo equilíbrio, tanto o salário quanto o valor do produto marginal do trabalho são menores do que eram antes do influxo de novos trabalhadores. Um episódio passado em Israel ilustra como um deslocamento da oferta de mão de obra pode alterar o equilíbrio em um mercado. Durante a maior parte da década de 1980, milhares de palestinos se deslocavam regularmente de seu lar na área ocupada por Israel na Cisjordânia e na faixa de Gaza para trabalhar em Israel, principalmente na indústria de construção e na agricultura. Entretanto, em 1988, as perturbações políticas nessa área levaram o governo de Israel a tomar medidas que apresentaram como subproduto a redução dessa oferta de trabalhadores. Foram impostos toques de recolher, as permissões de trabalho eram checadas mais meticulosamente e a proibição de pernoite de palestinos em Israel passou a ser aplicada com mais rigor. O impacto econômico dessas medidas foi exatamente o previsto pela teoria. Então, o número de palestinos com emprego em Israel caiu pela metade, enquanto aqueles que continuaram a trabalhar em Israel desfrutaram de um aumento de salário de cerca de 50%. Então, aí, aqui, você agora tem o inverso. Você diminuiu a quantidade de imigração há um aumento de salários. Com a redução do número de trabalhadores palestinos em Israel, o valor do produto marginal dos trabalhadores restante elevou-se muito. Então, claramente aí, uma situação contrária. Agora, vamos aqui, na figura 5, ver a representação gráfica daquele movimento em que os parágrafos anteriores descreveram. Então, o que nós temos aqui? Então, essa é uma situação de deslocamento da oferta de mão de obra. Então, nós temos aqui a oferta de... a oferta, né? A curva... Nós temos aqui a curva de oferta original, a O1, né? Então, a quantidade de trabalhadores que querem trabalhar são representadas por esta curva inicial. Mas aí, você teve, digamos, um movimento migratório. Então, você aumenta a quantidade de trabalhadores agora no mercado de trabalho. Então, mais trabalhadores querem trabalhar, portanto, você desloca essa curva para baixo, o que vai representar um aumento de trabalhadores querendo trabalhar. E a curva de demanda permanece a mesma porque a quantidade de empresas, no momento, não muda. Então, veja, quando a oferta de mão de obra ela aumenta de O1 para O2, talvez por causa de uma imigração de novos trabalhadores, o que vai acontecer? Então, o salário de equilíbrio. Então, se eu estou aqui agora neste ponto... Então, o salário de equilíbrio, ele cai para a W2. Então, reduz o salário. A esse salário menor, as empresas vão estar aí dispostas a contratar mais trabalhadores. Então, é mais mão de obra, de modo que o emprego também vai aumentar para aqui esse T2. Então, você aumenta o emprego. Então, o primeiro movimento, eu aumento na oferta de mão de obra, vai reduzir o salário. E ao reduzir o salário, gera o terceiro movimento, que é o aumento de emprego. Então, o salário mais baixo motiva as empresas a contratarem mais trabalhadores. A variação do salário reflete uma mudança do valor do produto marginal do trabalho. Com mais trabalhadores, a produção adicional do trabalhador extra também vai ser menor. Então, você aí vai ter algum movimento adicional posteriormente. Então, aumento a oferta de mão de obra, desloco a curva de oferta para a direita. Isso faz mais trabalhadores com que o salário diminua e faz com que as empresas queiram contratar mais. Ao ter mais trabalhadores, a produção adicional por trabalhador extra vai cair e aí você também vai ter um ponto, um novo ponto, um novo ponto de equilíbrio na quantidade de trabalhadores que vão ser contratados. Então, isso aí é preciso ter atenção, porque mesmo que o salário reduza, as empresas também não vão aumentar a quantidade de novos trabalhadores a um ponto infinito. Então, também vão ter um limite. O limite vai ser, mais uma vez, o valor do trabalho adicional, o valor marginal do trabalho adicional e o novo salário, o W2. Então, vai chegar a este novo ponto, este novo ponto de equilíbrio em seguida. Agora, a situação em que...